olá meus amigos bem vindo ao canal orlando meganosso com mais anúncios para vocês meus amigos olha esse mercedes-benz 11 e 13 né é muito carroceria e meus amigos é o ano de 1986 e era cara preta tanto por dentro como por fora né turbina né turbina de frear a direção hidráulica é com o camuque né mandaú né para 10.500 kg duas lança pessoal e o carro seria de cinco metros né caminhão revisado sem vazamento segundo o dono é todo equipado não tá pronto pessoal e é em roda de alumínio pneu sem câmera pessoal e se encontra em nova contagem né contagem que de minas gerais é no bairro novo eo dourado e o que tiver interesse na descrição do vídeo né então é isso meus amigos é não esquece de deixar o like né se inscreve no canal pessoal e compartilha aí né e todos esses anúncios pessoal é da olx a gente não tem nenhum caminhão para vender deixar bem claro aqui viu bom então é isso pessoal bora para mais um vídeo